A Fórmula 1 anunciou que vai ter um formato diferente de final de semana em três etapas da temporada de 2021, que ainda não foram reveladas. E nesse formato vamos ter uma corrida a mais, uma corrida curta ou corrida de sprint no sábado. E nós vamos explicar como vai funcionar esse novo formato. Na sexta-feira pela manhã teremos um treino livre de uma hora de duração. À tarde teremos um formato de qualificação normal, um Q1, Q2 e Q3, com todos os pilotos usando apenas os compostos macios. O mais rápido dessa qualificação será considerado pole position oficial nas estatísticas da Fórmula 1 e esse pole position largará na frente na corrida de sprint no sábado. Ou seja, quem for o pole position oficial nas estatísticas da Fórmula 1 não necessariamente vai largar na frente na corrida de domingo. No sábado teremos um segundo treino livre de uma hora pela manhã com um jogo de pneus para as equipes escolherem livremente. E à tarde teremos essa corrida de sprint de 100 km de duração, que os pilotos terão dois jogos de pneus para as equipes escolherem livremente. E esta corrida, quem vai largar na frente vai ser o que foi mais rápido na qualificação de sexta. O resultado desta corrida é que vai definir o grid de largada para a corrida de domingo e terá pontuação para os três primeiros colocados. Os três primeiros colocados dessa corrida receberão pontos. Três pontos para o primeiro colocado, dois pontos para o segundo colocado e um ponto para o terceiro colocado. Só que não haverá cerimônia do pódio nessa corrida e nem essa vitória e esses pódios contarão em estatísticas oficiais da Fórmula 1. Ou seja, quem vencer essa corrida no sábado não será considerado um vencedor de corridas da Fórmula 1 e nem considerado um pole position. Mesmo que ele vá largar na frente no domingo. Isso que é uma coisa muito louca, que ficou meio estranha. Ou seja, o cara que vai vencer essa corrida no sábado, ele não vai ser, estatisticamente, não vai ser nada. Não vai ser considerado nada. Porém, ele vai largar na frente no domingo. E aí no domingo temos a corrida normal com essa corrida, com essa ordem do grid de largada definida pelo resultado da corrida de sábado. Vai ser um novo formato? Vai ser um teste em apenas três etapas? Vamos ver como é que isso vai se dar na prática? Esperamos que melhore. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês acham que isso é legal, se vocês acham que eles estão inventando moda. Conte para mim aqui no comentário e vamos aguardar para ver, para a gente dar a nossa opinião após ter acontecido. Então é isso pessoal, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho